E aí meus amigos criadores, tudo bom? Prazer em estar com vocês mais uma vez. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre como esquentar o macho, como esquentar o meu passarinho macho. Como que eu trago a energia novamente para ele galar, para ele cantar. O passarinho que está lá meio triste, meio parado, não quer galar, não quer disparar para as fêmeas. Como que eu faço para esquentar o meu passarinho, por que ele está frio? Nós estaremos tratando disso nesse vídeo. Então fique conosco até o final. Eu sou o Flávio Mendoza do Criador Mendoza. Pessoal, existem algumas perguntas muito difíceis de ser respondidas pela internet. Então tem amigos que vêm nos comentários dos nossos vídeos e perguntam. Mendoza, minha fêmea colocou um ovo. Será que ela vai colocar o segundo? Gente, como que a gente vai responder isso, né? Mendoza, o meu macho engalou duas fêmeas. Será que ele vai encher o ovo? Gente, são perguntas retóricas, né? Ou seja, perguntas que não tem resposta. Tem muitas variantes, muitas possibilidades. E alguns têm me perguntado. Mendoza, faz um vídeo. Como que eu faço para esquentar o meu macho, né? No meu caso aqui, nós estaremos dando dicas a respeito do Curió e do Bicudo. Porém, como eu sempre tenho dito, você pode adaptar tudo o que eu falar aqui a respeito do Curió e do Bicudo. Você vai adaptar para o tisil, para o coleiro, para o trincaferro, para o tico-tico. Para sabiar aí, serve para todas as aves, tá bom? Mas, volte mesmo, vou estar falando do Curió porque é a ave que eu estou reproduzindo. Mas faça aí as suas adaptações. Pessoal, por que o Curió, ou por que o teu passarinho mágico, ele está cantando um pouco? Por que ele não está quente para as fêmeas? Por que ele não aprontou ainda? Primeiro lugar, temos que respeitar o tempo do passarinho, tá? Por quê? Porque o passarinho, ele tem o seu tempo determinado porque ele é aprontado. Tem a ave que demora um pouco mais, né? Haja vista ele ter feito uma muda, por exemplo, em época diferente de outros, né? Uma muda atrasada. Ou, de repente, ele veio de uma recuperação de uma enfermidade, ele veio de um pós-tratamento, né? De alguma coxidiose, ou de um problema respiratório, de algum problema que ele possa ter tido. Ele pode estar vindo de uma recuperação. Então, ele vai demorar um pouco mais para aprontar. E, mesmo que não haja isso, se está dentro da normalidade, o pássaro, ele tem o tempo dele, né? Ele tem o tempo dele. Tem o tempo para aprontar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já sabem, né? Como eu já falei em quase todos os livros, eu moro no Paraná. Aqui é a região mais fria. Nós estamos, então, hoje são 25 de novembro. Então, está começando a esquentar agora. A respeito do tisil, eu trouxe o tisil do Rio de Janeiro. Meu tisil, até esse mês, não estava pronto. Sim, ele teve o problema respiratório? Teve. Ele está se recuperando do tratamento, sim. Mas, mesmo assim, eu conversando com alguns amigos, aqui da região, eles falaram, mas, nossa, o tisil, o tisil, ele no mato, aqui na natureza, ele só começa a cantar bem em dezembro. Dezembro, janeiro, o ápice. Por quê? Porque é a época que mais está quente aqui, na região do Paraná. Então, agora, no final de novembro, eu estou passando com o meu carro, estou começando a ver tisil cantando. Mas, até então, não tinha. Então, o meu tisil, ele começou a aprontar agora também. Começou a cantar melhor agora. Começou a querer galar a fêmea, disparar para a fêmea. Então, é o tempo deles. Tempo deles. Não adianta forçar. A gente já está com um torneio de tisil aqui há uns dois meses. E toda roda, a maioria dos tisils, não cantam. Não cantam. Por quê? Porque não é o tempo dele aqui no Paraná. Então, dependendo ainda da sua ave, espere o tempo dela. Tenha paciência com ela. Se você está fazendo todo o tratamento direitinho, ela vai ter o tempo dela. Tenha paciência, tá bom? Não cometa o risco, ou o erro, perdão, de ficar dando suplementos alimentares. Ah, vou dar suplementos de vitaminas e outras coisas a mais. E você pode estar sobrecarregando o organismo da sua ave. Pode até estar prejudicando ao invés de estar ajudando, tá? Uma outra coisa que acontece. É muito comum com o Curió. E vai, com certeza, servir para outros passarinhos. Excesso de fêmea. Tem galador, gente. Estou falando agora de reprodução. Tem galador que ele consegue morar dentro do criador. E ele canta o tempo todo dentro do criador. Mas tem passarinho que não gosta de morar no criador. Se você colocar ele no criador, ele vai esfriar. Por quê? Muita fêmea piando, muito filhote chorando. E tem passarinho que esse excesso de estímulo de fêmeas e filhotes é prejudicial para ele. Ele não gosta. Então, eu tenho Curió ao longo desses mais de 20 anos criando que cantavam 2, 3, 4, 5 Curió dentro do criador e cantando normalmente. Mas tinha outros que moravam na minha sala, moravam no meu quarto, moravam em outras áreas, em outras salas do criador, no quintal. Porque ele não podia ficar dentro do criador. Se ele ouvisse fêmea espiando o dia inteiro, ele ficava frio, ele esfriava. Então, cuidado com isso. Isso pode ser um motivo pelo qual o seu passarinho está frio. Excesso de fêmea. Tente tirar ele próximo das fêmeas, colocar ele em outro ambiente que pode ser que ele venha dar uma resposta melhor. Um outro motivo. Outros machos cantando no mesmo ambiente. Gente, a natureza, o que acontece? Por exemplo, o Curió, o Picudo, o Trincafé, todo passarinho, quando ele está reproduzindo e ele está acasalado lá na natureza, ele tem um território demarcado. No caso do Picudo, por exemplo, são quilômetros que ele domina. Nenhum outro macho chega ali. Então, existe uma escala de hierarquia. Sempre vai ter algum que vai se sobressair dentro do seu criador. E aquele que sobressai menos, ele pode ficar oprimido por esse dominador. Então, se você tiver dois, três, quatro passarinhos cantando dentro da sua casa ou dentro do seu criador, aquele que tem menos fibra, ele acaba se submetendo àquele que está cantando mais e ele esfria. Ele diminui a quantidade de canto e ele acaba respeitando o outro que tem uma agressividade maior de canto. Então, talvez seja isso que esteja acontecendo com o seu passarinho. De repente, ele está dentro de um ambiente que tem outros machos cantando e ele está esfriando por respeito àquele outro que está se sobressaindo ou predominando, dominando aquele território com um canto mais agressivo, mais repetidor, mais alto e ele acaba por diminuir o seu libido em respeito ao outro, em submissão ao outro. Então, o que você tem que fazer? Tira esse passarinho de perto de outros que estão cantando, dê um ambiente, uma sala, um quarto, algum lugar, outra casa até, leva ele para longe de outros cantando e com certeza ele pode estar aí voltando à sua fibra. Aí você leva no criador, ele gala, você tira ele e leva para outro lugar para que ele não fique, então, oprimido por outro passarinho. Uma outra coisa que pode acontecer, gente, são os problemas fisiológicos. O que quer dizer isso? Problemas no organismo, problemas no corpo da sua ave. Então, por exemplo, a sua ave pode estar obesa. Nós já falamos isso sobre infertilidade dos machos. Se a sua ave estiver com gordura abdominal, se ela estiver obesa, ela tem menos propensão a cantar e agalar. É como um atleta, né? Se o atleta estiver com sobrepeso, ele não vai render bem numa corrida, numa disputa, num futebol, seja qual for o esporte. Assim a ave, ela tem que estar magra, disposta, o seu preparo físico em dia, por isso que você tem que observar isso. De repente, nossa, não tem macho cantando, não tem fêmea, mas a minha ave não apronta de jeito nenhum. Pode ser que ela esteja gorda ou obesa. Nós sempre defendemos, e vou repetir, deixe a sua ave morar num voador, dê uma ração balanceada, evite alimentos muito gordurosos e muitos proteicos. Se ele não está galando, se ele não está exercitando, isso pode ocasionar uma indisposição da sua ave à obesidade. Não poderíamos deixar de falar sobre as doenças, né? Muitas vezes você não percebe, mas a sua ave pode estar doente, ela pode estar com uma micoplasmose, pode estar com uma coxidiose. Por isso que o ideal sempre é fazer exames, de seis em seis meses, exames laboratoriais, para fazer uma análise das fezes do seu passarinho, para ver se está tudo ok, se está tudo dentro da normalidade, tá? Então não saia dando medicamento, nem suplemento, sem critério, gente. Porque isso pode estar prejudicando aí a sua ave. Sua ave pode estar com o fígado sobrecarregado também, né? A história do seu passarinho. Será que você adquiriu essa ave de outro criador, que deu muito medicamento preventivo? Então o criador tem mania disso. Da coxidiostático, por exemplo, o passarinho não tem coxidiose. Da Bicóxi, como preventivo, e o passarinho não tem coxidiose. O que acontece? Isso esteriliza o seu macho, e isso aí vai trazer uma sobrecarga no fígado da sua ave. O fígado, ele filtra todas as toxinas do sangue, gente, e absorve, tá? Ele tanto pode ficar com gordura, por excesso de gordura, né? Com excesso... Por uma alimentação desbalanceada, isso pode trazer gordura para o fígado da sua ave, tá? E pode trazer também problemas hepáticos. Sua ave pode estar com excesso de toxinas no organismo ou no fígado. E isso proveniente de tratamentos alopáticos. O que é tratamento alopático? Medicamentos fortes, sem prescrição médica, sem necessidade, indiscriminadamente, perdão. Isso pode estar trazendo uma indisposição da sua ave, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar o seu passarinho para voar, você tem que fazer uma limpeza no organismo da sua ave, tá? Vá lá no nosso vídeo 2, vou colocar aqui, ó... Vou colocar aqui o link aqui para você acessar. Quando eu aparecer aqui em cima, para você clicar. Vou colocar o link aqui. Você vai lá, faz essa fórmula homeopática que vai estar tratando o organismo da sua ave contra a colibacilose, contra a salmonelose, contra a coxidiose. E aí você elimina essa possibilidade de ter algum patógeno desse. Dê também, vou colocar o link aqui também, de um vídeo que nós postamos, salvando o filhote. Aqui nesse link, se você clicar lá, você vai ter uma receita de ervas medicinais. Essas ervas, elas limpam o fígado da sua ave. Ela limpa o organismo da sua ave. Então você coloca no voador, faz esse chazinho ali, tá? Você pode, se você encontrar, por exemplo, picão. Picão é também um higienizador hepático, vamos dizer assim. Então ele limpa o fígado também. Vou colocar a foto aqui, o nome do picão para você. Isso aí. Você pode fazer um chá e dar aí durante 15 dias. Tanto aquele que eu mostrei no link, quanto esse picão também. Você pode limpar, você vai limpar. Eu dou aqui pelo menos uma vez por mês, eu dou aí os 3, 4 dias dessas ervas naturais para limpeza do organismo nas minhas aves. Isso vai ajudar bastante o seu macho, tá gente? Uma outra coisa para você aprontar o seu macho. Para você aprontar esse passarinho. Faceia com o seu passarinho. Se você vai à padaria, coloca ele no carro. Se você vai de carro, coloca ele no carro para passear. Cuidado com o calor, gente. Pessoal que mora em lugares que tem um calor excessivo, cuidado não deixar a ave trancada no carro e vai morrer, hein? Mas, ó, passeio, vai na padaria, leva o seu passarinho. Leva o seu passarinho na natureza. Lembra de tirar a guia de transporte, tá? Leva para se chegar a fiscalização lá. O agente fiscalizador vai levar a sua ave. Leva o guia de transporte, leva a relação no seu bolso. Mas leva na natureza, leva esse passarinho para passear. Passeia com esse passarinho, puxa esse passarinho, tá? Para que ele venha despertar aí o libido dele, venha despertar aí a vontade de cantar. Uma outra receita legal, gente, são as sementes naturais. No caso do coleiro, é o capim marmelo, é o capim colonião. No caso do curioso, do micudo, é do azulão, por exemplo. A tiririca, né? Aquele capim navalha. Esses alimentos, gente, eles despertam o reloginho biológico, eu chamo o reloginho biológico da reprodução. Porque quando a ave lá na natureza vê essas sementes com fartura, o organismo dela entende que tem alimento para ela dar para os seus filhotes. Então ela entra no período de reprodução, quando vem as primeiras chuvas e brotam essas sementes. Então se você tem essa facilidade, traz essas sementes naturais lá do mato, da natureza, para a sua gaiola. Isso vai estimular a sua ave a aprontar. Tá bom, gente? Então essas são apenas algumas dicas. Nós temos muitas outras dicas. Eu quero recomendar para você, você que está com problema de infertilidade, seu macho não está galã, além de observar tudo isso que eu falei, vá nesse vídeo aqui que eu vou colocar para você. Esse vídeo é sobre infertilidade dos machos. Dá uma olhadinha lá, lá nós vamos falar do fator de luminosidade, nós vamos falar sobre vários aspectos que podem estar aí trazendo a sua ave a não galar mais. Tá bom? Assista também o vídeo sobre os segredos da gala. Aí nós vamos falar sobre a gala verdadeira, a gala falsa. Clica aqui nesse linkzinho aqui, esse vídeo aí. Esse vídeo foi um sucesso no canal, já está chegando a 35 mil visualizações, e porque eles têm lá dicas importantíssimas. Clica aí nesse vídeo, assista, que vai também te dar muitas dicas importantes. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa dica de hoje. Até a próxima. Um abraço.